Desde que deixe-me sobrado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Irmãos a final Cada ilha uma mãe Mas só o pai vai E a Portugal Somos nobre gente Heroico e ordeira Seja continente Açores ou madeira São imagens e espelhos O verde e vermelho Da nossa bandeira Açores ou madeira A despedida é triste Mas ela existe É a realidade Não se pode evitar De ela chamar Pela saudade Oh saudade Vai-te embora E deixa-me agora Dizer este adeus Não me estejas sufocando Quando eu estou cantando Para amigos meus Eu sei que tu és tem voz Alegre e desmitosa A cada momento Mas eu sempre hei de lutar Para te afastar Do meu pensamento A minha voz já cansada Pelas notas magoada Ao sentir o fim Ao sentir o fim chegando Também vai ficando Triste e amargurada Leva contigo esta carta De saudade de Esparta Lá para o outro lado Eu vou sorrir E a quimera De quem vive E migrado Leva abraços E beijos E os nossos desejos E o dia voltar Leva o nosso coração De saudade De saudades a chorar Fica em segredo Se eu chorar Será por ter medo De vos deixar Mas não me interessa Deixamos a promessa De um dia voltar Se Deus quiser Pois eu já nem sei Mas seu poder Eu cá voltarei Saudades vão ficar Quando recordar O que é que passei Meu gosto vinha de sonho Parecia um sonho Contigo aqui estou Agora sinto a tristeza Pois tenho a certeza Que vou acordar Talvez terei este dia Com tanta alegria Com tanta emoção Que adiantou-se agora De tristeza chora O meu coração Sinto-me a criancinha Na praia atadinha Castelo esbocou Mas eram feitos de areia Mas eram feitos de areia Veio a para cheia E tudo levou Foi um sonho Foi miragem Que sinto fugir de mim Vim aqui Vim aqui só de passagem E esta viagem Está chegando ao fim Leva contigo Leva contigo esta canta De saudade Desparta Lá para o outro lado Leva o sonho E a quimera De quem vive Vim ligado Leva abraços E beijos E os nossos desejos E um dia voltar Leva o nosso coração É saudades A chorar Fica em segredo Se eu chorar Será por ter medo De vos deixar Mas não interessa Deixamos a promessa De um dia voltar Se Deus quiser Pois eu já nem sei Mas seu poder Eu cá voltarei Saudades vão ficar Quando recordar O que é que passei Quando parti de viagem Levo na bagagem Pra ir a terceira Mil abraços E mil beijos Sonhos e desejos E uma vida inteira Levo o povo saudoso Meio e carinhoso Que nunca esqueceu A sua igreja velhinha E a casa branquinha É onde nasceu Levo notícias de cá Para os que estão lá Em ansiedade Quando eu as entregar Vou aliviar A sua saudade Não deixes de visitar A tua terra matar Vai as saudades matar Vai lá abraçar O teu Portugal Levo contigo Levo contigo Esta carta De salva Desperta Para o outro lado Levo o sonho E a quimera De quem vive Imigrado Levo abraços E os nossos desejos E os nossos desejos De um dia voltar A voltar-se o coração De saudades a chorar Fica em segredo Se eu chorar Será por ter medo De vos deixar Mas não interessa Deixarmos a promessa De um dia voltar Se Deus quiser Pois eu já nem sei Mas se eu puder Eu cá voltarei Saudades vão ficar Quando recordar Quando recordar A tua terra Quando recordar E a tua terra E a tua terra Amém. 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 Se não houvesse a pandemia, tudo seria diferente. Mas basta ter-se à beira os amigos afinal. Que o povo da terceira arranja sempre maneira de lembrar o carnaval. A inteira é umacja natural, que vai na terceira vir ao nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz Não há no mundo quem tenha mais alegria que nós A nossa ilha embalada pelo mar É uma maravilha em teatro popular Chega e conta este brilho que renuz E nasce a festa redonda com a ilha de Jesus A ilha inteira é um palco natural Viva a ilha terceira, viva o nosso carnaval Mesmo que venha algo que nos quebra a voz Não há no mundo quem tenha mais alegria que nós A nossa ilha embalada pelo mar É uma maravilha em teatro popular Chega e conta este brilho que renuz E nasce a festa redonda com a ilha de Jesus E as senhoras, meus senhores Autores, personagens, telespectadores Desta terceira e cheira de virtude Hoje pedimos a Deus em oração Que esta simbólica gravação Vos encontre a todos de boa saúde A nossa ilha não está de luto Mas sentimos a cada minuto Uma tristeza que era real Sobre uma ilha despida de poesia Devido a uma malvada pandemia Que amordaçou o nosso lindo carnaval Uma pandemia repleta de maldições Que calou as nossas lindas tradições Entrestecendo o povo da ilha inteira Só não consegui colar nem devorar O quanto continuamos a amar O carnaval da ilha terceira E foi essa enorme paixão que motivou Este grupo que se reuniu e preparou Um abraço carinhoso e emotivo Para vos dizer de forma virtual Que o nosso lindo carnaval Por enquanto ainda está vivo Não há ilha mais feliz Que a terceira destes dias Com um postinho de anis Que lhe adoça as freguesias E dentro das velhas corcas Da fé que há de vir Porque o carnaval só morre Porque o carnaval só morre Se o povo permitir A nossa alegria é um livro aberto Em terra de bravos feita a raial A nossa vontade é estarmos sempre perto De quem ama o carnaval A nossa vontade é estarmos sempre perto De quem ama o carnaval Não há ilha mais feliz Que a terceira destes dias Com um postinho de anis Que lhe adoça as freguesias E dentro das velhas corcas Esta fé que há de vir Porque o carnaval só morre Porque o carnaval só morre Se o povo permitir Que ele foi Que ele foi